Você acompanhou a votação da CPMI do golpe de 8 de janeiro, a última reunião, que foi a leitura do relatório da senadora Elisiane Gama? Sim, sim. Você ficou sabendo o que aconteceu? O único parlamentar do governo Lula que não concordou no relatório com o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro foi eu. Tem que ter muita coragem para fazer isso, concordo? Tem. Tem que ter muita independência. Então, diante da sua coragem, essa lua de mel com o governo Lula vai acabar? Nunca. O Lula vai me respeitar, ele sabe que eu vou continuar defendendo o governo dele naquilo que é certo, trabalhando, fazendo o meu papel, investindo em Goiás, como nunca na história de Goiás um senador investiu. Isso quem fala é o próprio Ronaldo Caiado, que já foi senador. Ele brincou ontem com o presidente Alckmin, com o vice-presidente Alckmin, que é meu amigo pessoal, ele é a dona Lula, a esposa dele. E ele falou assim, presidente, eu, na minha época, eu mandava 30 mil reais para um prefeito, para uma cidade. O Cajuru manda 2, 3, 4, 5 milhões toda hora para todo mundo. Agora conseguiu esse dinheiro, que dá mais de um bilhão o que ele mandou para o Rio Verde, para o Sudoeste Goiano. Então, eu não vou ter nenhum problema com o Lula, eu tenho certeza disso. E vou continuar sendo crítico daquilo que eu acho que eu tenho que criticar. Na questão do Jair Bolsonaro, só para concluir rapidamente, para não ser longo. Na questão do Jair Bolsonaro, por que eu discordei? Porque o relatório indiciou, ou seja, quer que o Jair Bolsonaro seja condenado, quer que ele vá para a cadeia, porque o relatório do governo Lula, no caso, porque foi o governo Lula que pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, alegando que ele sabia do golpe de 8 de janeiro, que ele sabia que iriam quebrar, perfeito? Os três poderes, queria ter aquela quebradeira. Gente, é claro que ele não sabia, gente. Assim como também o Lula não sabia, isso é ridículo. Isso é um desrespeito ao meu cérebro, Rafael. Eu já falei isso na tribuna do Senado. Graças a Deus que o meu cérebro, ele é imortal, porque eu li mais do que eu vivi. Modéstia à parte. Então, isso é um desrespeito à inteligência de uma pessoa. Porque se o Bolsonaro soubesse, ele tomaria providência, ele avisaria, ele daria uma entrevista. Se o Lula soubesse, ele faria a mesma coisa. Eles sabiam, como todos nós, você, Rafael, você e do outro lado, nós sabíamos que teria invasão, ok? Agora, daí você dizer que você tinha certeza que eles iriam quebrar tudo... Invasão ou manifestação, que nós sabíamos? Manifestação. A invasão com manifestação pacífica. Você acha que essa invasão, ela aconteceu na hora? Foi algo de momento ou foi algo planejado? Foi planejado por pessoas infiltradas que ali entraram para realmente quebrar. Se não fosse a polícia legislativa do Senado Federal, quebrariam todos os gabinetes. Mas quem eram esses infiltrados? Os infiltrados, você não pode dizer se eles eram bolsonaristas, lulistas. Você não tem provas para isso. É claro que é fácil você falar assim, não, Cajuru, era tudo gente do Bolsonaro. Claro que tinha gente do Bolsonaro lá, mas também pode ser que tinha gente de outro lado, politicamente falando. Perfeito? Então não há provas cabais para você fazer uma acusação dessa e querer que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja preso por isso. Eu não faço isso, eu não sou irresponsável, entendeu? E esses infiltrados, Rafael Vasconcelos, que fizeram aquela barbárie lá, foram pagos, porque não existe nada de graça. Você é novo ainda. Eu sou do tempo que se dizia o seguinte, não existe almoço de graça. Hoje mudou, Rafael Vasconcelos. Hoje a frase é o seguinte, nem Jesus Cristo é de graça. Para chegar até ele, alguns cobram. Não todos, eu não generalizo. Até porque eu tenho um enorme respeito pela igreja evangélica. Mas tem muitos que cobram. Ou seja, você precisa pagar o intermediário para chegar a Jesus Cristo. Então o mundo hoje mudou. Então pagos, tanto que teve deputado que subiu aqui na Assembleia, você ficou sabendo, subiu na Assembleia aqui em Goiás e falou que pagou para a gente ir lá quebrar. O cara fez um depoimento, ou seja, uma confissão. Tanto que o próprio presidente do partido do Bolsonaro, do PL, o Valdemar, queria que ele fosse expulso por causa dessa declaração desse deputado goiano. Então você tem que medir, antes de acionar a boca, ligar o cérebro, para você não falar bobagem. Então eu discordei respeitosamente da Elisiane. Ela também respeitou a minha opinião. Perfeito? Eu sou favorável ao seu relatório, mas essa parte em que o Jair Bolsonaro é indiciado como culpado, eu não concordo. Eu sou favorável ao seu relatório.